It's hard to breathe, but that's alright Hush E aí pessoas, beleza? Hoje eu estou aqui para trazer a quarta noite Estamos quase ocupando, né? Quase lá Pelo menos ainda tem a quinta Vou pegar pra você Deixa eu explorar o mapa para aparecer tudo, né? Para não mostrar aquele lag que às vezes aparece Tá, bota aqui a cozinha Tá Bom, galera A gente está quase acabando, né? Bom... Já quase O Phantom Fox possui a mecânica do Itered Pony, né? Ou é da... Ah não, é do Fred Porque ele começou a correr do nada Pelo que eu vi, né? Agora Eu acho que aquele Mr. A... Aquele lá era o Mr. Afton, não era? Tipo Mr. Afton Porque, tipo Se é um jogo que se chama Babies Nightmare Circus Então tem que ter, tipo Um personagem que tenha referência Tipo Circus Babe, Phantom Fred, Midman, Minirena Porque, inclusive A Baby Geist que está no jogo Que é aquela Baby lá É aquela Baby, ó Cadê? Aqui, ó A Baby Geist É essa aqui, ó Não Essa aí Então Eu acho que aquele Spind Trap É o Mr. Afton O que que eu posso? Nossa Caiu um bagulho Nossa O Phantom Fred já saiu É meia-noite ainda, cara É, ele saiu Ele vai vir? Ele vai Hello again Hello pra você também Ué Fecha essa porta Deixa ele lá Eu não estou aí, cara Você pode achar que eu estou Mano, aqui Mano, acho que aqui vai ser impossível agora Porque agora Eu já descobri quem sai agora Porque vocês viram que O Phantom Fox e a LOL Saiam na noite 3 Eu não chamo ela de Ah, o nome inteiro Eu prefiro chamar só de LOL Porque sim, é melhor Acho bem melhor Mano, ele ainda está lá Ele acha que eu estou lá Ah Vem aqui, vem Fecha Fecha Tá, o bebê lá já saiu Então eu não estou aí, cara Eu estou na cozinha Estou na cozinha, amigo Estou na cozinha, amigo Já não estou aí Estou com mais medo Mano, o meu maior medo principal daqui é o Phantom Fox, a Ballora, só esses dois Eu acho Eu acho Até eles E a Mini Irena E a Mini Irena Esses são os meus maiores meses O Phantom Fox, a Mini Irena e a Ballora Por que? Por que? Eita O Fred vindo ali Por que? O Vocês viram que a Mini Irena Ela meio que me dê dura Ela dê dura Eu não sei Ela dê dura, gente Ela meio que dê dura Então a mecânica dela É o Ballon Boy Então E o Phantom Fox Ele tem a mecânica Acho que do Iteret Bonny, né Ou é do Fred Se ele começou a correr Do nada Então é do Iteret Fred O próprio Mano, eu acho que tem dois aqui Meu Deus O que estava acontecendo aqui? Ai, acho que Nossa, a Baby já saiu Cara, eu acho que ela foca em mim Tipo Foca na onde eu estou Parece, né Que é isso Que ela foca em mim Tá, o Bebê veio Mas o Phantom Fred não Cadê o Phantom Fred? Hein, Bebê? Nossa O cara Subiu na mesa Meu Deus Tá tocando a ambientação No FNAF Help Wanted É, ele tá aqui, ó Vem Por aqui Por aqui, velho Por aqui Eita Agora tem Tá Tem alguém aqui Ninguém de fora saiu É por causa que eu ouço barulhos, né Da onde eu usei Da onde eu usei Eita Eu vi, hein Essa luz aí, ó Olha É o pisca-alerta É o pisca-alerta, gente É o pisca-alerta do carro Tá O bebê tá aqui Cadê eu? Ah, a Ballora saiu Agora saiu, gente E agora? O que é que tá acontecendo? Ai, que saco Eita Vai ter que ir por aqui Vai ter que ir por aqui Nossa, achei que dava Eu achei que dava Ai, meu Deus Foi quase, hein Beleza, galera Eu voltei aqui Já consegui Pra beber Um pouco, ó É E agora eu tenho Deliverado Encore Encore Olha lá, ele falou Eita Ai, a Minirena Eita Eita Baby Gaste Saiu Meu Deus Do céu Tá Tá Eu vi que tem algo Errado contigo Agora que tem algo Errado Tá Com lixo Sofá Tá Vai, Fox Tá Baby Gaste Tá correndo Nossa, tá todo mundo aqui Para Ela invadiu a sala Tem que sair Nossa, tá vindo Saiu todo mundo dali Tá Saiu mais alguém Só não sei quem Meu Deus Galera Vai ser impossível Passar disso Ai Não me der duro Não me der duro Mano, já era Nossa Mano Eu vou correr Fecha Fecha Galera Como eu tô vivo Ai Alô 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 Saiu Quero Alô 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 Me deram Cala A imated Alô Ah Segui Tá Quase Sure Ver ha Na Am A Sai No Meu nome do céu isso aqui Ela tá dando risada Nossa, eu vou ter que tentar sair daqui Meu nome do céu Tá, posso Posso estar vindo todo mundo Meu Deus, alô Nossa senhora galera Meu nome do céu Eita, nois Cadê que tava aqui Ai Não dá Falta pouco, falta pouco Eita Vai GG Nossa GG Mano Caraca Isso aqui Foi Foi difícil Isso aqui foi difícil Mano Agora galera É a noite 5 Vai ser difícil mesmo E vai Ué 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 Eita Caiu de uma guia Opa Vai lá fora Eu não consigo me mexer Vai lá fora Ah tá Mano tá roxo Tá pedindo pra eu ir lá fora Tá bom Vamos lá Mentira É ele mesmo Ai Ai Você voltou Galera Agora vai ser O dia